As pessoas que assistem essa contação de histórias, peço respeito e zelo a todas as palavras aqui ditas, contadas e escutadas. Nelas, aprofundo respeito pelas vivências da família Martinez Correia. Nenhuma família no mundo deveria passar por tamanho sofrimento. Luiz Antônio Martinez Correia, diretor de teatro, tem em Teatro Musical Brasileiro uma de suas maiores obras. Ele é ganhador de diversos títulos, como Mambembe e Mulher. Ele nasceu aqui em Araraquara e nós sabemos de sua vida enquanto artista. Mas o que podemos dizer do menino Luiz? Quais as vivências de sua infância do que brincava? Onde vivia, onde estava a felicidade do menino Luiz? Meu nome é Amanda Bueno, sou contadora de histórias na Encantar Histórias de Infâncias e hoje trago para vocês a história. Onde está a felicidade? Detalhes da infância do menino Luiz. Ela só foi possível graças a Lala Martinez Correia, que compartilhou lindamente as histórias da família. Lala, meu eterno agradecimento a você. Mas antes de começar a história, que tal a gente cantar a música que iniciam todas as histórias da Encantar? Vamos lá. Juntem as mãos. Juntem as mãos. Abram as portas, abram as janelas, acendam as velas pra iluminar. Tindolelê, se eu faço assim, é porque a história já vai começar. Tindolelê, se eu faço assim, é porque a história já vai começar. Tindolelê, se eu faço assim, é porque a história já vai começar. Tindolelê, se eu faço assim, é porque a história já vai começar. Tindolelê, se eu faço assim, é porque a história já vai começar. Tindolelê, se eu faço assim, é porque a história já vai começar. Tindolelê, se eu faço assim, é porque a história já vai começar. Tindolelê, se eu faço assim, é porque a história já vai começar. Tindolelê, se eu faço assim, é porque a história já vai começar. Tindolelê, se eu faço assim, é porque a história já vai começar. Tindolelê, se eu faço assim, é porque a história já vai começar. Tindolelê, se eu faço assim, é porque a história já vai começar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Luiz Antônio Martínez Correia é o irmão caçula de sete irmãos. Maria Helena, Ana Maria, Maria José, José Celso, Maria do Rosário, João Batista e Luiz Antônio. Sua mãe era a Ângela, Dona Ângela, e seu pai, seu Jorge, o Jorge. Enquanto avós maternos, tinha Vitória, que era italiana, como avó. E seu avô, Celso, era espanhol. A Lala conta que seu avô, Celso, era marceneiro e foi ele quem criou, quem inventou a cama patente. Da parte do pai, do seu Jorge, ele tem como avós, Laureana Marta, que é descendente de indígena da família Tupi-Guarani. E como avô, José Borges. Ele era português. Bom, a Lala conta que a maioria dos irmãos nasceu nas mãos de Dona Corina. Ela vinha com uma malinha na hora do parto das crianças. E as crianças achavam que Dona Corina trazia os bebês nessa malinha. Veja só. Mas Luiz Antônio foi a exceção. Ele foi o único dos irmãos a nascer em uma maternidade, na Santa Casa, aqui de Araraquara. A Lala conta que a maioria dos irmãos nasceu nas mãos de Dona Corina. O menino Luiz Antônio passou sua infância nesta casa, aqui na Rua Sete. E o principal território das brincadeiras das crianças era o quintal. Dona Ângela, mãe dos sete, não gostava muito que seus filhos e filhas ficassem na rua. Queria mesmo, era todo mundo dentro de casa. Mais fácil de vigiar, conta Lala. Nesse quintal havia um pomar com muitas frutas e no fundo o orquidário de sua mãe. Lá brincavam com seus vizinhos de corre-corre, esconde-esconde, bolinha de gude, bater figurinhas, apostavam corridas, faziam comidinhas em um fogão de brincadeira. E cantavam cantigas de roda, como O cravo brigou com a rosa Ou então Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar E ainda Teresinha de Jesus Lala conta que gostavam de brincar no bar Fazer guerra entre meninos e meninas E assim acabavam sujando as roupas limpas que estavam no parador ou no varal Nesse quintal havia um balanço O Zé comandava esse balanço como se fosse um navio Imaginavam que iam a diversos lugares e descreviam cada detalhe do que sabiam deles O irmão gritava Olhem, chegamos em Bagdá Percebam como é este lugar Vejam esses coqueiros Olha que diferente essas construções Além disso, as crianças também gostavam de brincar de batizar os bonecos E se tinha uma função que era responsabilidade delas Era de alfinetar as linguiças feitas em casa para tirar o ar Vê se pode Além disso, essas crianças eram acompanhadas por Beatriz Oliveira As crianças a chamavam de Beata E a consideravam como uma segunda mãe A Beatriz, Beata, ralava o coco E enquanto isso, as crianças infernizavam a vida dela Dizendo assim Ah é? Você come esse coco e não me dá um pedaço? Tinham outras brincadeiras que as próprias crianças criavam Enquanto descascavam uma laranja, cantavam as letras do alfabeto A, B, C Na letra que a casca se rompia, diziam que a sorte estava ali Ou adoravam observar as formigas saúvas caminhando Diziam que quando se encontravam, as formigas trocavam ideias Porque suas cabeças balançavam Aos domingos, após a missa Que normalmente assistiam aqui na Matriz São Bento A família sempre passava numa livraria Para comprar livros e lápis de cor O teatro sempre fez parte da vida das crianças Teatro de sombras Teatro de fantoches Feitos de sabubo de milho Seu Jorge Sempre filmava as coisas que aconteciam Tanto no quintal Quanto na cidade E depois projetava essas imagens no quintal do vizinho Para que todos pudessem assistir E não só Ele brincava com essas imagens Ele colocava de trás para frente Dava zoom Um homem, por exemplo, que subia as escadas Logo em seguida também descia Esse homem também alugava muitos filmes E um deles, de sombra, marcou muito a infância dos filhos A gata borralheira Mas se tinha uma história pela qual Luiz Antônio era apaixonado Um livro que marcou a sua infância Era a história da Cinderela Ele também gostava muito de Alice no País das Maravilhas E Pequeno 15 Jorge e Ângela Sempre iam ao cinema Aos sábados E quando voltavam Traziam para as crianças As frunas As frunas Que eram balinhas Que continham figuras de filmes Bom Lala conta também Que Luiz Antônio Teve uma época que decidiu fazer arquitetura Lá em Moji Mas um dia desses Ela colocou o despertador para tocar Dormiram Na hora que o despertador tocou Luiz acordou Desligou E sorriu Não só Luiz voltou a dormir Por isso Tanto Lala Quanto Luiz Que moravam na mesma casa Acordaram atrasados Lala Ao despertar Chamou o irmão Acorda Acorda Luiz Estamos atrasados Com isso Luiz perdeu o trem Que ele deveria pegar Para ir até Moji Mas foi a sorte Porque naquele dia O trem Que ele deveria pegar Sofreu um trágico acidente Vários colegas de Luiz Morreram nesse acidente E daquele momento Em diante Luiz Decidiu largar a arquitetura E ficar só com o teatro Já jovem Luiz Fez teatro Dirigido pela sua irmã Ana Maria E foi o maior sucesso Lala conta Que o sorriso De Luiz Antônio Era muito gostoso Assim Nós sabemos Onde o menino Luiz Encontrava sua felicidade Tem um beco encurralado no meu peito A dor sufocada Amarrada com lágrimas permanentes O passado passa em meus pensamentos fracassados Já não sei por que A vida com o passado se foi Levou tudo Mas esqueceu de levar a dor A vida com o passado A vida com o passado se foi